Vamos conferir agora Speaking Simulator Então você tem várias missões Esse jogo é o jogo mais bizarro Que eu já vi na vida Então aqui eu tenho a minha língua O direcional da direita O direcional da direita Ele movimenta aqui a boca E o da esquerda movimenta a língua Então vamos lá, deixa eu abrir aqui Ah meu Deus do céu Daí eu tenho que abrir Não, e o legal é que ele joga os dentes pra fora Olha o lazarento que é fechando a boca Abrindo o sorriso Olha, pondo a língua pra fora Deixa eu abrir a boca Vou pôr a língua pra fora e vou fechar a língua pra fora Então tá Sei lá se alguém vai querer jogar um trégua desse Mas é bizarro Então você tem que mexer a boca, mexer a língua E ir falando, tá Não sei se ele é um robô Não entendi qual que é a pegada Nossa, ninguém vai perceber nada, né Jogando do dentro pra fora Olha lá É, pelo avesso ele é um robô Tá sendo até faísca dele Beleza Tem que jogar pra pegar habilidade E sinceramente não sei se vale a pena um trégua desse Mas tá aí, né Mais um lançamento aí da semana E vamos conferir agora Sparkle for Tales Pelo pouco que eu vi Esse aqui é um jogo infantil Tá, não tem nada que te mate E basta que você siga esses feixes aqui de luz E vá coletando essas... Não sei o que que é isso aqui que tem no caminho, tá Então não precisa nem sair do feixe de luz Você só vai coletar essas comidinhas Parece que não tem nada que te ataque Nem nenhuma batida aqui que você perca energia O que acaba tornando o jogo fácil pra criança aí de menos de 5 anos, né Acredito que essa seja a pegada Pode ser que o jogo fique difícil depois, né E eu esteja enganado Mas basicamente É como se ele tivesse aqui nadando Tá vendo, ó Essas batidas que eu dou Não... Não acabam me afetando em nada Então a única dificuldade seria mesmo Conseguir pegar aqui a... Não sei se esse é um alimento O que que é esse treco aqui Então, ó Assim que eu pegar tudo Vocês vão ver que essa... Essa parede aqui vai estourar Como ele tem esse trajeto aqui de luz Fica fácil não se perder Porque até é meio grandinha Ó, se ele não quebrou Acredito que eu tenha deixado alguma coisa pra trás, tá Mas basicamente seria isso Agora eu tenho que refazer o caminho E achar aqui aonde Que eu esqueci de pegar aqui uma bolinha, tá Vamos ver se tem alguma coisa Ó, tá vendo as batidas não É, pelo que eu vi Talvez só o T1 ali, né Acho que foi bem no começo Então, provavelmente Que eu deixei Ó, vamos dar uma olhadinha Então, refazendo o caminho Ó, reparem que tem uma entrada E nessa entrada eu vou achar aqui bolinha Então não basta seguir a... Aquelas bolinhas, tá Na verdade eu tenho que... Ah, saí aqui de volta Na verdade eu tenho que achar todos os negocinhos E esse facho de luz aqui é o meu caminho Pra conseguir sair do pedaço Onde eu estou preso, né Vamos ver agora se... Se foi, se não foi Vou ter que dar mais uma procurada aqui no mapa Pra achar mais alguma coisinha Que eu tenha deixado pra trás, ó Vamos dar uma olhada Se rompeu Se eu não me engano Acho que era bem aqui, né Que tinha Ó, já consegui passar Ó, beleza Já consegui passar E agora Será que eu vou mudar de mundo? Não, parece que ali era um portal, né Vê o que vai acontecer Ah, ganhei mais um Ganhei mais um bichinho pra me seguir Ah, já fica mais legal agora Ele já me ajuda a pegar os trequinhos aqui Beleza, acho que já deu pra ter uma ideia do jogo Mais ou menos seria isso E vamos conferir agora Last Fight É um joguinho de luta meio alternativo Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó Então eu consigo pegar aqui o objeto e tacar Ó lá, o Lazarento me acerta, né Eu não Será que eu peguei aquela luva, não? Ah, agora eu encurralhei ele na parede aqui Porra, me deu, mano Porra, joguei pra cima o negócio, hein, né Ah, agora eu peguei ele Tá Mais ou menos, né Mais ou menos Beleza Já deu pra conferir o jogo E vamos conferir agora Willy Jetman Então o jogo começa aqui Deixa eu apertar o A aqui pra dar uma acelerada Então esse inimigo aqui atacou aqui os meus companheiros Eu tenho aqui o B pula O A atira O X não faz nada Ah, e aqui o Y Deixa eu ver se tá gastando essa bomba aqui Não, acho que não tá gastando nada Então vamos começar Porra, pega fogo ainda Ah, eu tenho aqui o ZR Ele voa aqui um pouco Oh, caramba Oh, gostei dessa bomba aqui Deixa eu ficar aqui Que essas plataformas me ajudam, né Oh, que forte, hein Caramba A primeira vez que eu joguei Eu matei com outro tirinho E, nossa Foi bem mais Mais demorado Bem mais demorado mesmo E vamos dar uma olhadinha aqui Como que é esse Ah, eu acho que eu tô numa cidade Porque agora o tiro não tá liberado Não consigo mais atirar Opa Quase que puliu o negócio Tô apertando aqui o mapa Vamos deixar voltar aqui Já deu pra ver que o jetpack aqui ele gasta, né Parece que eu tenho que construir um truck, né Um caminhão Ah, não Ah, agora eu entrei aqui no shopping E consegui uma arma Deixa eu salvar aqui o jogo Primeira vez que eu fui jogar Eu não entrei na loja Só queria dar uma testada no jogo Daí eu não conseguia matar esses bichos aqui Não sei o que aconteceu Que ele perdeu as armas Ou parece que isso aqui é um pouquinho depois, né Um pouquinho Alguns dias antes, na verdade Ó, legal que dá pra eu agarrar isso aqui E dá pra eu levar lá em cima Pra vocês terem uma ideia Eu tava pegando essas caixas E eu tava jogando no... Nos bichos, sabe Vamos ver o que ele faz aqui Deixa eu pegar aqui de novo, então Tô aqui Ah, eu usei aqui Deixa eu matar esses... Vai ser uns peixes, né Vamos vir pra cá Deixa eu matar tudo Ó, aquela outra arma que tava legal lá Aquela que eu matei o dragão lá Era bem forte, né Deixa eu dar uma planadinha aqui Ó, mas por que eu não fico aqui? Também é... Quando a gente usa a inteligência... Ah, eles têm um certo alcance Deixa eu ficar aqui que eu acho que eu vou matar esses bichos mais fáceis aí, né Só falta tudo que tiver caindo Eu tiver perdendo, né Vamos ver se tá lá embaixo Não, beleza Pelo menos eu peguei Então, olha Não precisa dizer o... Quanto que vale a pena Ixi, quero ver esse bicho Como tá aqui Esse bicho que é... Deixa eu passar Primeira vez que eu matei esse bicho Que eu... Eu matei com esse treco aqui, ó Precisa ver que isso arroia Passando essas fáceis aqui Sem as armas, né Vamos pegar aqui agora Ele é muito forte Deixa eu jogar isso aqui nele Que é mais fácil Vamos lá aqui, Nazareno Pronto Isso aí Olha, ele tem que jogar, tá Apenas tem meia boca, né Mas vai que fica mais interessante depois Já deu pra dar uma conferida Vamos conferir agora Johnny Turbo's Arcade Night Slasher Tô aqui Escolhi meu personagem Olha, eu adoro esse estilo de jogo, né Mas esse gráfico aqui Tá meio... Meio ruimzinho, né Vamos dar uma experimentada Bom que dá pra jogar em mais jogadores, né Nossa, legal Que eu já cheguei usando o especial E esse aqui Consome energia, né Ah, é uma besta mesmo, né Tá Então eu tenho aqui o pulo Você viu que são zumbis, né Que é o diferencial Vocês vão ver que esse zumbi ali Ele... Esse aqui ele gospe Ok, massa Aquele branco ele gospe, ó Se você ficar na frente dele Você se ferra ali, né Deixa eu pegar aqui o olhinho Esse aqui não é um jogo muito fácil não, tá Esses aqui dão umas voadoras Ah, eu gostei que esse patifa Pena que a mágica podia ser um pouquinho melhor, né Eu acho que aquele lá deve ter cuspido em mim, né Porra, o cara já chegou Cara, a primeira vez que eu vejo um zumbi Dá uma voadora, né Olha lá Azarenta É o joguinho difícil, ó Cara, eu gostei bastante desse personagem Ele usa uma gema, alguma coisa assim, né Deixa eu tomar cuidado Quando você vai pegar esses trecos aqui Você... Ah, vão morrer, ó Hum, legal Não ia dizer que esses negócios aqui vão ficar rolando, né Cara, eu precisava de um... Opa, sai daí Ah, fogo, esse negócio aqui vai ficar... Será que isso aqui me acerta ou não? Ah, esse negócio de pegar eles aqui é uma boa, hein Nossa, aqui salva bastante, hein O fogo é aquele Olha lá, vai cuspir em mim Olha, esse esquema aqui ajuda pra caramba, adi Olha lá, mato Bom que eu já chego soltando o especial, né Olha lá Pô, cara, lazarento Olha, o cara fica vomitando em mim Massa o jogo, sabe? A imagem não... Pena que a imagem tá bem ruim, né Agora eu ganho energia, né Pô, que legal, hein Que que é isso? Será que é um chafão? Nossa, agora eu vou levar um couro Ah, daí o chafão é mais fácil que o... Ah, já desapareceu Sai daí você... É, só porque eu falei que o chafão era fácil Olha lá É que eu não posso ir de frente com o chafão, né Se eu for de frente nele, daí eu me ferro E ele fica invencível depois Aí, consegui Eu acho que ele é um subchefe, né Nossa, mãe Isso já tava fácil, então, agora Nossa, agora ferrou, né Agora vão enfrentar o Frankenstein ali, né Olha, ah, meu Deus do céu É, não dá pra querer Eu acho que eu nem... Meu Deus, ele é muito forte Cara, acho que eu não dei uma abordada nele ainda Ah, consegui O pior é que você vai querer pegar ele Ele que te pega Nossa, mãe do céu Olha, acertei uma nele Deixa eu sair daqui Hum, até aqui dei uma boa tirada de energia dele O fogo, se eu chegar de frente com ele certinho Ele me dá um coro, né Ui, ui, ui Não sei como é que ele não me acertou Agora acho que eu consigo pegar ele Deixa eu sair daqui Olha lá O que eu mais gosto de fazer aqui é pegar É ele que me pega daí, né Ah, meu Deus do céu Podia ter usado um especial, né Vamos usar um especial aqui Vai, vai Vamos gastar um pouquinho de energia Ah, vai dizer que não perdeu nada Ah, bom Cara, muito legal o jogo Pena que a imagem não ajuda, né Nem tela cheia, né Mas beleza Já deu pra dar uma curtida E vamos conferir agora Farlap Horse Racing Challenge Nossa, os caras são bons pra fazer nome, né Então vamos pra primeira corrida Consegui apertar aqui o ZR, ó Bem no verdinho ali pra dar um Deu um perfeito aqui E agora começa aqui Apertando aqui o ZR Caramba Porra, estão me espremendo aqui de um jeito Ah, consegui fugir aqui Então parece que eu tenho que apertar aqui o Então tô apertando aqui o Nossa, ficou em câmera lenta Acho que tem que apertar aqui o A, tá Agora eu vou apertando o A pra correr Agora eu vou apertando aqui o ZR Ah, peraí Ah, eu acho que eu vou apertando o ZR E eu vou enchendo Quando eu vou Ah, parece que o ZR enche E o A aqui ele vai Ah, sei lá, não entendi Eu sei que você tem que ficar Agora eu tô apertando o A bem rapidinho E tá indo melhor, né Eu acho que talvez Tem que ficar revezando, né É, não foi muito bem Bom, mais ou menos seria isso Eu vi que tem que apertar o ZR Uma hora tem que ficar apertando o A Apertar repetido Parece aquele jogo de Nossa, como é que é aquele do Atari É lá que tinha Eu sei o nome Que você tinha que correr lá Maratona Tinha que ficar apertando o A Feito retardado Então, ah Não curti muito o jogo Mas pra quem gosta E de repente Mas não tem muito o que fazer É só praticamente ficar apertando Repetitivamente Alguns botões aí De forma Aparentemente Meio alternado, tá Vamos conferir agora Ash of Gods Redemption Então, esse jogo Eu particularmente Não gostei Não consegui jogar ele, tá Mas pode ser que também Não seja a minha pegada, né Meu estilo de jogo Mas eu cheguei aqui Tentei brigar com eles Ali E não saí do lugar, tá Mesmo que eu descobrisse Como é que jogasse Eu Eu não gosto desse tipo de jogo, né Mas eu mostro Até mesmo pra você ver Se é o teu estilo Até mesmo Às vezes você baixa o jogo Lá Mostra o sacrifício Daí quando você instala Vai jogar E fala Meu Deus do céu Que que eu tô perdendo tempo Com isso Então Antes eu mostrava Só os jogos melhorzinhos Mas eu vi que eu tenho Que mostrar todos Porque senão Você não vai ter como escolher Então Não vou nem fugir Do tutorial aqui Porque senão Eu não vou saber lutar Tá Tá joia Pois é Eu não sei O que eu fiz errado Porque eu tentei Uma vez brigar Acho que deu algum bug Porque eu cheguei aqui E não saia disso Não lutava Não fazia nada Parece que travou aqui Não Não Tá Acho que eu tô pegando Alguma coisa aqui Ah Eu já nem tenho nada Que tá rolando aqui Nossa É Acho que é a primeira vez Que eu jogar Deu uma bugada Porque Beleza Olha Desculpe Mas particularmente Eu não tenho paciência Pra isso Tá Então Quem gosta Tipo de jogo Tá aí E agora Vamos conferir Ascendente Hertz Já deixei o jogo Rodando aqui Pra ver Se sai um pouco Dessa falação Mas Pelo que eu vejo É mais um daqueles jogos Onde você só fala Vai acompanhando a história Vai vendo as imagens E acredito que você Não chegue a mexer Com o personagem A jogar No máximo Você escolhe uma coisa ou outra Pra mudar o final do jogo Assim espera-se Então o jogo fica só nisso Tá Acho que já deu Já deu pra dar uma conferida E pra finalizar o vídeo de hoje Not Tonight Take Back Control Edition Geralmente Quanto mais pomposo o nome Pior é o jogo Não sei se já repararam Então Olha o naipe Do jogo E a jogabilidade Garanto pra vocês Que não fica nem um pouco melhor Então Tô falando aqui Com o chefe Não sei se o chefe Seria o chefe de polícia Agora eu tenho que vir aqui Pegar algum item Nossa Bom O nome eu adorei Not Tonight Ou seja Não é hoje a noite Que eu vou jogar esse aqui Tá Então beleza Com esse maravilhoso jogo Aqui Encerramos o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Às vezes tem jogos muito bons Às vezes jogos medianos Às vezes jogos infantis E às vezes jogos que não vale nem a pena baixar Mas acho que é interessante Que nós vejamos o jogo Pra você ter uma ideia Se vale a pena Você querer correr atrás ou não Porque às vezes a gente olha a capinha A descrição Parece ser bem legal Daí a gente baixa Instala Quando vai jogar Fala Meu Deus do céu Não acredito que eu perdi tempo com isso Então os lançamentos da semana Servem tanto pra mostrar O que é bom Quanto o que é ruim O que você vai querer jogar Ou o que você de repente Não vai nem perder tempo baixando Tá Espero aí que tenham gostado do vídeo Um abração a todos E até o próximo